Não deixe o samba morrer, agora morrer! Não somos gaviocas, limão, salvos da samba não Somos a samba de narra, sim, moras a bailar samba de pão Samba, samba, grita, amigável que o pé é queimar Só se querias se grita, bem sangrias ao jantar Um ano inteiro de ginás, pode ir para-me sempre dar Para antes essa banha, mas estás toda a manar Já me quer, já me quer ver o samba de ocupar o meu lugar E se não for na urichane, é na colónia balear Olhem que moda aqui está, já ninguém quer ser cão Foi tanto pelo e pedigree, que agora só samba do pão Não há queixos nem candeeiros, até as plumas foram à água Já há só baldeiras rosas, madragadas tudo a sambar Há viva, mas é com elas, com o estiço da cabecinha Sem prova normal e a ver água da fontinha Samba, samba, grita, amigável que o pé é queimar Só se querias se grita, bem sangrias ao jantar Um ano inteiro de ginás, pode ir para-me sempre dar Para antes essa banha, mas estás toda a manar E já me quer, já me quer ver o meu samba de ocupar o lugar e ver E se não for no Rio de Janeiro, eu fico aqui, aqui correr Olhem que moda aqui está, já ninguém quer ser cão Foi tanto pelo e pedigree, que agora só samba do pão Não há queixos nem candeeiros, até as plumas foram à água Já há só baldeiras rosas, madragadas tudo a sambar Há viva, mas é com elas, com o estiço da cabecinha Sem prova normal e a ver água da fontinha Samba, samba, grita, amigável que o pé é queimar Só se querias se grita, bem sangrias ao jantar Um ano inteiro de ginás, pode ir para-me sempre dar Para antes essa banha, mas estás toda a manar E já me quer, não há queixos nem candeeiros, até as plumas foram à água Já há só baldeiras rosas, madragadas tudo a sambar Há viva, mas é com elas, com o estiço da cabecinha Sem prova normal e a ver água da fontinha E aí, o xarei lá, mais geral Quero ter todo mundo aí, banheiros de fora, vá lá Mostre sua banhinha, xarei lá e pula É, banheiros às causas, não? Samba, samba, grita, amigável que o pé é queimar Só se querias se grita, bem sangrias ao jantar Um ano inteiro de ginás, pode ir para-me sempre dar Para antes dessa banha, mas estás toda a manar E já me quer Xariuari, aê, temos lá o Marginal Mostrando aí a banhinha para todo mundo Subscreve o canal do Bloco Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e nascer Tens o Bloco do Carnaval E aí